A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 17 versículos 20 a 25 Naquele tempo os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus Jesus respondeu, o reino de Deus não vem ostensivamente Nem se poderá dizer ele está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós E Jesus disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver As pessoas vos dirão, ele está aqui ou está ali, não deveis correr atrás Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia Antes porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração Querido irmão, querida irmã Todos os momentos críticos da história da humanidade foram acompanhados de anúncios de coisas extraordinárias Também a nossa vida de fé assiste a estas proclamações tantas vezes assustadoras Com certa frequência aparecem pessoas que marcam o dia para o final do mundo Que marcam acontecimentos extraordinários E muitos até gostariam que Deus mandasse um fogo do céu para assustar as pessoas Para ver se elas se convertem, para ver se mudam E nosso Senhor nos dá um critério muito importante O reino de Deus, ele vai crescendo pouco a pouco Não vem ostensivamente, não é como o reino do mundo Ouvir a palavra do Senhor, praticá-la Comprometer-se com os valores do reino de Deus, a verdade, a justiça O amor, a seriedade, a dedicação, a vida entregue para o louvor de Deus e para o bem do próximo Essas coisas fazem com que o reino de Deus se espalhe Mas é pouco a pouco, com jeito E a graça de Deus vai secundando, vai ajudando, vai estimulando E Deus faz, é claro, a sua obra Precisamos abrir os nossos olhos para perceber o quanto o reino de Deus já está presente Acreditar no reino de Deus deve ser também uma experiência fundamental de confiança De esperança, de certeza de que o nosso mundo não está julgado aí Ao bel prazer dos acontecimentos Deus é o Senhor da história Deus toma conta de tudo Que nosso Senhor nos ajude a entender e a viver essas seriedades Palavra de vida eterna